O homem de 39 anos teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Danilo Faria é suspeito de ter roubado e estuprado pelo menos 5 mulheres na Grande Goiânia. Segundo a polícia, o comportamento dele com as vítimas, que eram garotas de programa, era sempre parecido. No decorrer do trajeto ele já desviava, acabava indo para um local ermo, bem distante mesmo, e ali ele praticava os atos com bastante violência, sempre usando ameaça e sempre da mesma maneira, abordando com muita cortesia, muita educação e gentileza e depois acaba mostrando uma outra face. Então inicialmente ele é acima de qualquer suspeita. Elas chegaram aqui achando que era um caso isolado e aí a polícia percebeu que na verdade tratava-se de um estuprador em série. Danilo Faria é suplente de vereador em Goiânia. Em 2020 ele disputou uma vaga na Câmara Municipal da cidade. Teve 324 votos, mas não se elegeu. Vamos continuar o nosso trabalho, que é de servir as pessoas, fazer o bem ao próximo e ser ferramenta no meu político. Ainda em 2020, o suplente de vereador foi denunciado por duas vítimas. A investigação foi finalizada e ele respondia em liberdade. No mês passado, outras três mulheres procuraram a polícia, depois que ele passou a ser visto novamente na região onde as vítimas trabalhavam. Já se procurou para realizar novos programas, já com a fisionomia alterada, uma tentativa de ofuscar que elas não percebessem que se tratava da mesma pessoa. Uma delas reconheceu Danilo e iniciou uma suposta negociação por mensagem. Era uma forma de conseguir mais informações sobre o suspeito. Repare que ele insiste em marcar o encontro durante a noite. Pela lei que vigora hoje no Brasil, apenas após a condenação, nesses casos de crimes de estupro, é que será colhido o material biológico dele para ser inserido no material de banco genético. Mas a Polícia Civil vai sim representar judicialmente por uma coleta preventiva, para desde já, ele já poder ter esse material coletado e confrontado com possíveis novas vítimas.